O que é a fé em alguém? O que foi verdadeiramente importante, a maneira como ele transmitia, como ele vivia aquilo que transmitia, aquilo que marcou-nos todos e passou, passou para a nossa vida. Nós começámos a olhar a nossa vida também nesse aspecto intelectual a partir das visões daquele professor, daquela professora. A mesma coisa, e ainda mais, acontece com Jesus. Jesus, por isso, é o nosso mestre, o nosso rabi, que quer dizer o mestre. Quando nós frequentamos o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós guardamos a palavra que Deus nos dirige em Cristo, a pouco e pouco nós passamos a falar dele, isso transmite-se. E nós encontramos as palavras certas e até encontramos as alturas certas. Mas quando nós cultivamos esta amizade com Jesus, ganhamos esta confiança nele, ele toma conta de nós e nós depois não somos capazes de falar de outra coisa. Porque é uma companhia, é uma convivência, é uma comunhão que depois transborda. E isso acontece com gente de várias idades. Eu devo dizer, e ficaremos aqui a jornada toda, se nos puséssemos a contar quais foram as pessoas que verdadeiramente nos deram Jesus, nos deram o Deus de Jesus. Foram as pessoas, umas muito cultas, outras até analfabetas, mas estavam tão cheias da palavra de Deus, estavam tão impregnadas da presença de Jesus que aquilo passava. Umas vezes por palavras, outras por atitudes, aquilo passava.